Um mês após os atos golpistas, uma exposição em Brasília celebra a democracia. Inaugurada no primeiro dia de 2023, a exposição Brasil Futuro, as formas da democracia, está aberta ao público no Museu Nacional da República. É um espaço para reflexão sobre a política nacional e a democracia em permanente construção. Esses temas ganharam novas dimensões após os atentados à sede dos três poderes, em 8 de janeiro. Sarah Seilert, diretora do Museu Nacional, explica que após os atos golpistas, a exposição ganhou um novo olhar para os turistas e a população. Os atos acontecidos no dia 8 de janeiro mostram que é preciso a gente ainda estar atento e estar atento também à formação do público. Nós percebemos que a gente tem uma parcela da população muito ignorante com relação ao que significa o patrimônio público. Então, uma exposição como essa no Museu Público é de extrema importância para a educação do olhar, para a desconstrução de preconceitos e para a construção de um sentimento de pertencimento, que eu acho que falta muito na nossa sociedade. A mostra, planejada em 2022, no período de transição para o governo Lula, foi efetivamente criada para marcar a retomada do setor cultural no Brasil, com a refundação do Ministério da Cultura. A gente ainda vê a democracia um tanto frágil, como instituição fragilizada nos últimos quatro anos, e que nós precisamos retomar. Estamos agora retomando a possibilidade de sonhar e de esperançar, né? Em tempos de retomada de democracia. Até 26 de fevereiro, quem for ao museu, no centro da capital, pode conferir as mais de 200 obras de 104 artistas que buscam celebrar a democracia, transformando o museu em espaço de diálogo. Eu acho que uma exposição como essa é importante para a gente resistir, né? Para a gente atuar em resistência. O público é convidado a refletir sobre a riqueza de gênero, étnica, regional e de linguagens presentes na cultura do Brasil. Amanda Queiroz, para a Rede Vida de Televisão.